A estrada e os caminhos dos inimigos para não passar Porteira, porteira, porteira da minha cancela Porteira, para o eixo, porteira da minha cancela Feche as estradas e os caminhos dos inimigos para não passar Feche as estradas e os caminhos dos inimigos para não passar Tem ladeira no caminho, essa casa tem segurança Foi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta Foi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta Foi na porteira, eu deixei meu sentinela Foi na porteira, eu deixei meu sentinela Eu deixei seu trancarrua tomando conta da cancela Foi na porteira, eu deixei meu sentinela Foi na porteira, eu deixei meu sentinela Deixei sete catacumbas tomando conta da cancela Fechei sete catacumbas tomando conta da cancela Eu deixei sete porteira tomando conta da cancela Lá, o eixo, o eixo, o eixo é foam de Spear Lar, o eixo, os sete porteiras Lá, o eixo, os sete porteiras Lar, o eixo, os sete porteiras, os sete porteiras é foam de Spear Só trato de quem cuida de mim Eu só cuido de quem olha por mim Só trato de quem cuida de mim Eu só cuido de quem olha por mim E aqui nessa aldeia quem toma conta da porteira Levantando a poeira é o cumbá sete porteiras E aqui nessa aldeia quem toma conta da porteira Levantando a poeira é o cumbá sete porteiras E aqui nessa aldeia quem toma conta da porteira Levantando a poeira é o cumbá sete porteiras Tchau, tchau.